Aquele ADM do Free Fire quer ser amiguinho dele, né? É verdade. Que ADM, rapaz. ADM do Free Fire é amiguinho. Tu quer ser meu amigo porque eu sou o ADM do Free Fire, né? É interesseiro. É interesseiro sua bunda. Salve, rapaziada. Beleza? Deixa o like no vídeo aí, mano. Deixa o like, por favor. Mano, deixa o like nesse vídeo gostosinho, gostoso mesmo. Gostoso. Deixa o like, beleza? Deixa o like, tô feliz. Agora tô feliz. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Se inscreve no canal se você for novo, mano. Se inscreve, por favor. Vamos pegar um milhão de inscritos aí, vamos? Tamo quase, moleque. Quase, falta só metade. Meio milhão, meu Deus do céu. Mas tamo quase. Ativa o sino de notificação, mano. É o sino. É só você clicar no sino. Tu não vai perder nenhum vídeo do canal, beleza? Só ativa. Clica no sino que vai entregar todos os vídeos pra você. Beleza? Tamo junto? Nessa parte daí, mano. Eu fingi ser o dono do Free Fire. O cara ficou muito dubolado. Ficou duvidando. Eu falo que eu vendia redes. Caraca, mano. Ficou muito engraçado. Vocês vão mostrar demais, mano. Vão mostrar muito. Então, é isso, mano. Compartilha esse vídeo aí com o teu amigo no WhatsApp. Pega aí, ó. Copia o link dele aí, ó. Ou senão vai na aba aí, ó. Tá escrito aí embaixo, ó. Compartilhar. Clica em compartilhar, mano. Vai lá no teu WhatsApp. Manda pra todos os amigos que tu quiser mandar. Todos os amigos que jogam Free Fire. Manda pra todos os grupos que tu quer mandar também, né? Que vai me ajudar demais. Eu conto com você, moleque. Tamo junto sempre. Valeu. Fica com o vídeo aí, parceiro. E aí, e aí? Dois mil anos depois. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem demência? E aí? Fica com o cara aí. Ah, lá vem esses mogolão do Free Fire. Retardado da cabeça. Tu mesmo. Retardado. Tenta. Mentão. Ué, mano? Vai tá achando que é engraçado. Nem começou o jogo aí, já estão se ofendendo aí? É claro. É o cara aí. O cara já pagou uma de doente da cabeça já. Não, eu sou paguei de doente da cabeça. Não tô entendendo, não, não. Não tô entendendo. Eu falo em português. Esse sotaque parece que tá falando em outra língua. Mano, tira o pau da boca, doido. Tira o pau da boca e vamos jogar o futebol. Pode falar palavrão, ó. Primeiramente, que aqui não tem... Ai, 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 ai. Tem restrição na Garena, não, tu macho? É o quê? E daí? Quê? Eu sou da Garena, mano. Se ficar falando muito aí, tu vai perder tua conta, hein? O maluco é brabo. Olha. É, vai zoando ele. Vai zoando ele pra tu ver se ele não tira mesmo. Eu sou o dono do Free Fire, tá? É mentira. Ó, o rei da Garena. Vai brincando. Tá duvidando? Daqui a pouco tu vai ficar sem conta. Espera só meia horinha pra tu ver. Dois, mas depois começa a chorar, né? É, pede desculpa logo. É. Tá, sai fora. Que graça, senhor. Sai fora, sai fora. Se não pedir desculpa, daqui a meia hora vai ficar sem conta. Tô falando logo. Então vai, bane ela lá. Ih, rapaz. Eu tô avisando aqui, porque depois eu bano lá, vai ficar chorando. Vai ficar chorando. Tá bando ela lá, então. Tá achando que é rebelde ele, ó. Só porque rodou duas vezes na escola. Vem que é ladrão de paçoca, doido. Ah, é um fã. É um fã mesmo ainda. É fã ainda pra melhorar. É fã. Tá brincando, mas o cara aí é dono do Free Fire, ó. Ah, meu pau de raibã, mano. Bora, moleque. Eu sou dono do Free Fire, pô. Tu tem que respeitar, valeu? Ele não vai pedir desculpa pra ele. Depois vai ficar chorando. Aí, perdi minha conta de Free Fire, pô. Ah, meu pau de raibã, não sei doido. É o quê? Tu para de xingar, hein? Já falei que tu vai perder a conta, hein, moleque. Ih, conta, velho. Óbvio, você vê. Tem um ruxando em mim aqui, ó. E daí, pô? Não sabe jogar sozinho, não? Tá bom, avisei. Depois não reclama. Depois não chora, valeu? Vai ser o primeiro que vai chorar pra mamãe, hein? Não finge que não tá ouvindo, não, tá? Ah, morreu. É um movimento. Ah, acho que se perder a conta vai fazer falta, não. Eu não vou nem perder meu tempo pra tirar tua conta. Que... Que... Ei, Jonathan, por que tá tão ruim assim, cara? Jogando no Free Fire. Eu aprendi com a sua avó. Caracas. Que isso, cara? Tem a avó dele, joga mais. Não, ele já perdeu a conta. Agora eu faço questão de tirar a conta dele mesmo. Vai lá, tira a minha conta mesmo, igual o teu carro. Rapaz, tu não tá acreditando. Eu sou o dono do Free Fire. É engraçado que os caras não acreditam, né, mano? Meu. Depois que vê lá, ó. Sua conta foi terminalmente bloqueada. Aí vai ficar chorando. Vai querer mandar ticket? Vai chorar? Eu sei. Eu falei pra respeitar, pra parar de xingar. Quer ficar xingando os caras? Deixa eu perguntar, você é vendedor de rede? Você tá igualzinho, vendedor de rede. É bem cheio. Marulhando os outros aí. E por que tu tá afirando a voz? Vamos Free Fire é o cu, rapaz. Eu tô bra... Ih, por que tu tá afirando essa voz aí, então? Vamos Free Fire é o... Vendedor de rede, rapaz. Vendedor de rede. Vendedor... Beleza. É vendedor de rede, rapaz. Tu vai ver o vendedor de rede, tu. Tu vai ver, pô. Quando tu perder tua conta. É, chega... Chega em todo mundo e mete esse barulho aí. Todo mundo foi jogar lá. Ah, meu Deus. É o ponto Free Fire. Puxa. Qual é o nome do jogo? Qual é o nome do jogo? Ah, meu saco, meu Deus. Aí só, por causa disso eu vou banir até teu IP, mano. Tu não sabe falar o nome do jogo? Depois eu vou mandar convidar a jogada, não. Não, tu vai perder a conta. Eu não vou te adicionar. Não, ninguém vai te convidar, não. Não, tá achando que a gente quer ser teu amigo. Ah, tá aí. Tá personalizado aqui. Nós jogamos pra ver quem é o melhor. Ah, não ligo, não. Porque tu quer, mano. Quem é o melhor? Tu vai perder a sala personalizada. Vai perder a skin. Vai perder tudo, meu irmão. Caracas. Sabe porque ele ADM do Free Fire quer ser amiguinho dele, né? É verdade. IDM, rapaz. ADM do Free Fire é amigo. Tu quer ser meu amigo porque eu sou ADM do Free Fire, né? É interesseiro. Interesseiro sua bunda. Já falei pra tu parar de xingar. Respeita. Vendedor de rede. Vendedor de rede, rapaz. Vendedor de rede. Continua me ofendendo, meu irmão. Era barulhento aqui, Zói. Olha aí que o cara falando a ninguém. É dando o quebrado. Tem que fazer um cara aí que você é chato demais, velho. Jonathan, é melhor tu ficar na moral, hein, Jonathan. Diga o microfone aí, vai jogar. Ah, você foi o primeiro a morrer. Té ruim, tô horrível. Foi o primeiro a morrer. Tá fazendo o que aí? Tá dentro do sofá, tirado, jogando. Tô rápido, tô no ralo, velho. Porque parou aqui dois minutos o serviço aqui. Eu fui jogar mal, sei, velho. Serviço. Ainda a mente que tá no serviço. É um vagabundo mesmo. Não faz nada pra ninguém. Você tá fazendo o que agora, então? Ah, eu tô aqui no intervalo. Vendendo rede. Vendendo rede. É, tô vendendo rede pra caçar o peixe da tua mãe. Ó, tem um doido aqui falando que é dono do filho. Vai chamar a mamãe? Vai chamar a mamãe? Não aguentou não? Aí, meu brother. Ah lá, chamou os amiguinhos dele. Chamou os amiguinhos dele. Ô, eu tinha falado uma coisa de você, velho. Bota o teu canal aí, dois? Ó, fala o nome da conta aí pra tu ver se não vai perder também. Fala o nome da conta, fala. Fala o bicho. Gosto pouco relaxado, irmão. Fala o nome da tua conta pra tu ver se tu não vai perder a conta também. Boa, mas é muito baitona, velho. Ô, tu tá com medo? Fala o nome da tua conta. Não vai falar não? Tá com medo? Tá com a burra. Fala o nome da tua conta aí, pô. Fala. Chorão. Fica chamando amiguinho aí, né? Pra xingar os outros, né? Ficou com medo, né? Vai perder a conta. Exatamente. Deve estar com o Furebs na mão. Ele tá com medo, pô. Por isso que ele não fala o nome. Tá com medo. Daqui a pouco ele até sai da partida com tanto medo que ele tá. Aham. Esse outro carinha do nosso time também tem que dar banho. Não fala nada do micofrone. É. É esse moleque. Vou dar um banho neles, seu otário. Olha lá, 11 é carrinha aí, ó. Tem que banir também, ó. Tu me banha, eu te banho primeiro. Não entendi foi nada. Hã? Agora tu fala, né? Agora tu fala, né? Vai tomar banho só porque eu não quis falar antes. Vai tomar banho só porque eu não usou o microfone. O cara tá em microfone e não fala. Eu vou banir teu e preto. Não vai conseguir criar a tua conta, não. Fala o que eu bosta se eu quiser. Quem é você pra falar comigo? Hein? Eu tava sozinha agora. Ah, você é maluco. Tu fala sozinha, tu é doida? Fica aí de carrinho atropelando os outros, parece que não tem arma pra dar tira. Tu é homem ou tá mulher? Não consigo saber, não sei diferenciar a tua voz. Mas tem mó voz de macho. Vai sair atropelando as pessoas aí de tão ruim que é. Por isso que o jogo não vai pra frente, umas pessoas ruins dessas. Tu vai ficar andando de carro a hora toda. Vai perder a conta. Eu vou banir tua conta, pô. Depois não adianta chorar, não. Valeu? Tu acha que eu faço no teu primeiro? Não, nada a ver, irmão. O quê? Tu vai fazer o quê? O otário. Tu fala com o dono do Free Fire? Tu fala? O dono do Free Fire tá sonhando muito alto, mas, meu bem. Sonhando muito alto? Tá duvidando de mim? Certamente que sim. Olha aí, ó. Doida aí, ó. Se liga no jogo aí, ó. Boa, boa. Tá com medo? Tá andando de carro até agora. Tá com medo, né? Salva aqui. Não pego. Tô bem aqui perto de ti, doida. Salva aqui. A menina não cala a boca, mano. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha lá, muito ruim, pô. É, mas perdeu o primeiro, besta. Quem perdeu o primeiro? Já perdeu, irmão. Não dá, gente, é o outro. Não, mas eu sei que você me matou. Não sabe, nem se eu me matou. Tô pegando a ponta, só te mostrar onde é que você me matou. Ah, tá sendo xingado pela mãe agora. Na minha mãe mesmo. Tô é doida, hein, otário? Otário, otário. Tá achando que é quem é pra me chamar de otário? Ai, merda. Merda. Cadê? Qual o nome dessa garota aí? Vai perder a conta agora. É o nome de rato lá, o Marcos. Estortiliro, né? Vai perder a conta agora, Estortiliro. Ela saiu, será? Ela saiu? Saiu. Pô, ela tava gravando o vídeo, mano. Se f***. Se f***. Tchau.